Olá pessoal, preparem a imaginação, porque hoje nós vamos fazer uma grande viagem de volta ao passado para a Itália dos séculos XV e XVI, onde nasceu o grande artista e inventor Leonardo da Vinci. Tá fazendo 500 anos que ele morreu, visse? E no Quintal da Cultura, nós vamos contar a história dele, um menino que sonhava acortado. Nossa história começa com o Leonardo ainda jovem, vivendo na cidade de Vinci, quando ele se divertia observando e desenhando a natureza com a sua amiga Mirela. Mais um, por favor, Mirela. Então vamos. Que tal, Mirela? Perfeito, Leonardo. O mesmo desenho da água. Boníssimo. Vem, vamos desenhar os passarinhos agora, vem. Rede. Delíssimo. Um dia eu vou voar que nem eles. Pois é. Assim era Leonardo, um menino que desde pequeno observava e amava a natureza. Ele vivia pelos campos com a sua amiga Mirela e papéis, onde fazia anotações e desenhos. Um dia, o pai de Leonardo descobriu esses desenhos e mostrou pra um amigo em Florença, o mestre Verróquio, dono de um famoso ateliê. O mestre ficou muito impressionado, visse? E pediu que o pai de Leonardo trouxesse o filho pra estudar na sua botega, que era como se chamavam os ateliês daquela época na Itália. E ele foi? Tchau, Leonardo. Bom viagem. Gratis. Assim, aos 12 anos de idade, Leonardo mudou-se para Florença. Bom giorno, Leonardo. Bom giorno, mestre Verróquio. Então, como lhe parece Florença? Florença? Florença... Florença parece... Parece um pouco bagunçada, não é, mestre? Deixe disso, ragazzo. Deixe disso. Olhe. Isto é arte. Isto é arte transbordando. Isto é arte ocupando espaço. Leonardo? Leonardo? Leonardo! Sim, mestre. Pegue aquela caixa para mim, ah? Sim, mestre. Então, Leonardo, o que você imagina que é isso? Não faço a mínima ideia, mestre. É de comer, é? Não, Leonardo. É tinta. Tinta óleo. Coisa que não existe aqui na Itália. Ah, e como o senhor conseguiu isso, mestre? Obrigado por perguntar. Obrigado por perguntar. Veio de Flandres, junto com os artistas estrangeiros. Flandres era uma região da Europa, onde hoje fica a Holanda e a Bélgica. Os pintores de lá começaram a trabalhar com esse tipo de tinta, que depois acabou chegando à Itália. Nessa época, quando Leonardo era aprendiz no ateliê de Verróquio, os artistas faziam suas próprias tintas, misturando pigmentos tirados de pedras moídas, flores e frutas, com clara de ovo e água. Leonardo ficou encantado com a tinta óleo e o que ela podia trazer aos artistas. Logo, logo, ele se colocou a fazer experiências com ela e, em pouco tempo, era a pessoa que mais conhecia e melhor trabalhava com essa tinta, em toda a Florença. Leonardo? Mestre, o senhor é o responsável por essa mistura de tintas? Sim, mestre. Eu mesmo que... Por quê? Porque eu quero que você junte todo o seu material imediatamente. Mas, mestre, o senhor vai me mandar de volta para casa? De onde você tirou essa ideia maluca? Você vai me ajudar com uma tela que os monges acabaram de me encomendar, isso sim! Eu, mestre... Veja! Isto é o que eles querem que façamos. Leonardo, enquanto eu pinto esta parte maior, você vai pintar estes dois anjinhos aqui no canto. Sim, mestre. Pronto! Pronto! Agora é esperar secar para entregarmos a sua obra. A nossa obra, mestre. A nossa obra! Minha gente, a pintura de Leonardo ficou tão perfeita, mas tão perfeita, que em pouco tempo não se falava em outra coisa em Florença, se não nos tais anjinhos no quadro encomendado pelos monges. Eles gostaram, mestre? Eles adoraram. Principalmente os seus anjinhos. Os meus anjinhos, é? Sim! E por isso mesmo, eu tomei uma decisão muito importante. Sim. A partir de hoje, nós dois não trabalharemos mais juntos pintando. Não, mestre. Não! Mas por quê? Eu decidi que a partir de hoje não colocarei mais as mãos em pincéis, nem em tintas. Mestre, perdão... Apenas... Não terminei. Apenas irei me dedicar ao ensino. Perdão, mestre, mas as encomendas todas da botega, quem vai fazer? Você! Eu? Sim! Sim! Eu? Sim! Você! E para isso... Vem aqui. Eu te nomeio! Mestre Leonardo. Ah, mestre... Mestre... Não demorou muito para que o trabalho de Leonardo começasse a ser valorizado em toda a Florença e fora dela. É, vinha a gente de longe para encomendar um retrato seu feito por Leonardo. Leonardo? Sim, mestre? Essa é a duquesa de esforço. Essa é a duquesa de esforço. Veio diretamente de Milão para ter um retrato seu pintado por você. Eu? 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 Duquesa, Leonardo vai fazer um belo quadro da senhora. Não é Leonardo? Sim, sim, sim. Eu volto para pegar a minha pintura. Sim, sim. Eu te acompanho, Duquesa. Grazie. Leonardo! Leonardo! Uma pintura para a Duquesa, Leonardo! Exato. Muito bem! Muito bem! Mas vamos logo, vamos logo começar o trabalho, porque a Duquesa tem pressa. Claro, maestro! Um instante. Será que eu poderia lhe mostrar uns desenhos nos quais eu estou trabalhando? Rápido! Rápido! Maestro, olha, eu estou trabalhando este aqui, é uma máquina voadora. Máquina voadora? Sim, sim, sim. Mas está ficando louco, Leonardo! Voar é para os pássaros! O seu talento é para a pintura, não para voar! Leonardo! Tem minhoca na cabeça, ragazzo? Não, 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 maestro. Olha só! Só que mesmo reconhecido como um grande pintor, a imaginação de Leonardo não parava. E mais! Continuava com seu sonho de criança, voar com os pássaros. Era só ele parar um bocadinho. que a imaginação resolvia dar as caras. Ei! Leonardo! Hum? Leonardo! Leonardo! Aqui, sou eu, a sua imaginação. Sim, o que que você quer? Ah, eu quero que você me dê asas horas. Claro que quer. Não posso, não posso. O mestre Verróquio só quer que eu desenhe ou então que eu pinte. Só isso. Não, não dê bola para o Verróquio. Vem até aqui, vem! Vem! O que que você quer? O negócio é o seguinte, meu amigo. A imaginação, então, passou a conviver mais e mais com Leonardo da Vida. Como nos tempos em que ele era criança e vivia pelos campos, desenhando o voo dos pássaros e observando as forças da natureza. Só que agora, Leonardo já não era criança. Era um mestre, reconhecido por todos em Florença. E como mestre, ele usou a imaginação para pensar em coisas que as pessoas da sua época nem imaginavam. Leonardo! Mestre Verróquio! Mas você fez duas pinturas para a duquesa de esforça? Eu, eu fiz algo melhor, mestre. Sente-se, por favor, sente-se. Andiamo, andiamo que estou curioso. Sim, mestre, o senhor vai gostar muito disso. Observe, hein? Tadá! Mas que é isso, Leonardo? Mestre, com este aparelho, você pode saltar de um lugar muito alto e cair sem se machucar. Veja, o ar, o ar, o ar, ele entra por aqui por baixo e então oferece uma, uma resistência. Então a pessoa desce suavemente, suavemente. Mas quem vai querer se jogar lá do alto, com a cara no chão, Leonardo? Leonardo, onde está a pintura da duquesa de esforça? A pintura... Mestre, me deixe mostrar uma outra coisa antes. O senhor vai gostar dessa. Observe. Mestre, atenção. Tadá! Este mestre é o ornitóptero. Mas para que serve, Leonardo? Para que serve? Obrigado por perguntar. Serve para voar. O senhor veste estas asas desta maneira. Então, sobe num lugar muito alto, pula lá de cima e consegue planar, mestre. Planar. Planar. Mamma mia, Leonardo, que eu nunca ouvi tanta besteira adionta! Ok. Per favore, Leonardo. Onde está a pintura da duquesa de esforça? Ela está chegando de Milano! Falaram de mim? Madonna mia! Duquesa! Duquesa de esforça. Verróquio? Isso é seu? Não. Não, duquesa. É de Leonardo. Mas eu já estava indo rasgar. Um minuto. Já terminou minha encomenda, Leonardo? A encomenda? Bom, duquesa, a sua encomenda... Ah, então, você deixou de fazer a minha encomenda para fazer isso? Duquesa, pode deixar que eu mesmo termino. Só um minuto. Ah, sim. Então, este é o grande gênio de Florença, Leonardo da Vinci. Pois, eu lhe convido a ser também o grande gênio de Milão, com a proteção dos esforça. E é claro, temos uma condição. Você pode continuar a pintar e a desenhar e fazer essas coisas para o meu marido, o duque de esforça. Aceita? Eu aceito, duquesa. Era tudo o que Leonardo queria ouvir. Alguém que se interessasse pelos seus inventos. Sem pestanejar, ele se despediu de mestre Verróquio e da cidade de Florença. Muito grato, claro, por tudo o que havia aprendido por lá. Foi para Milão, onde ganhou ainda mais reconhecimento. Anos mais tarde, voltou a Florença e lá pintou um quadro muito, 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 muito famoso. Ah, a gente sabe qual é! Sim, 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 sim. É a Mona Lisa, não é essa? É. Isso mesmo. Até hoje, esse quadro é admirado por todos. E segundo dizem, ele foi inspirado numa amiga dele. Será? Leonardo foi pintor e escultor. Também cientista, engenheiro e inventor. Dizem que ele criou a bicicleta, o tanque, o paraquedas e a asa delta. Foi homem símbolo de uma época, dono de uma inteligência eclética. Mas, para mim, Leonardo jamais foi gênio. Foi e será, para sempre, meu amigo. De caderno na mão e olhar ingênuo, desenhando o voo do bigorrilho, parceiro da própria imaginação. Dando sentido ao belo e ao absurdo. Lembrando a nossa civilização que o conhecimento é base de tudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL